Música Recursos de candidaturas impugnadas podem mudar a relação de eleitos aqui na capital. Um dos ameaçados é o vereador eleito Donald Fernandes do PSTB. O Tribunal Regional Eleitoral ainda não divulgou a lista dos candidatos que ficaram nas suplências da Câmara de Gilbrã. A demora tem uma justificativa. O TRE espera que o Tribunal Superior Eleitoral julgue os recursos impetrados pelo Ministério Público e candidatos. Esses recursos podem mudar a contagem de votos. Os cálculos da eleição ainda podem sofrer modificações. 32 processos ainda estão sendo julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se essas candidaturas forem mandidas, haverá uma nova relação de votos e do quociente eleitoral. Alguns eleitos podem até perder a vaga. Hoje, quem mais corre esse risco é Donald Fernandes. O candidato da coligação Produzir para Empregar 1, Clésio Moreira, pode ficar com a terceira vaga da coligação e mexer com os candidatos que se elegeram com as sobras. Tudo vai depender da quantidade de votos que ele teve. Clésio teve seu pedido indeferido pela Justiça de primeiro grau. Recorreu e conseguiu deferir seu nome. Só que o Ministério Público Eleitoral recorreu dessa decisão e agora depende da pauta do TSE. Outro candidato de Rio Branco, João de Deus, depende do Tribunal Superior Eleitoral. Assim como os 30 candidatos da coligação da então candidata Antônia Lúcia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho